Maluquinha, cabelo enrolado, sorriso apaixonante, quase que eu caí no laço O primeiro encontro é essa inocência, falamos até enamorar Um iludindo o outro, dois cretinos Pelação aberta que deu certo, na cama eu te amo Na rua nem parece que você me dá, é porque gostamos mais assim Me ligo ou tá afim, pra entrada hoje tem Pelação aberta que deu certo, na cama eu te amo Na rua nem parece que você me dá, é porque gostamos mais assim Me ligo ou tá afim, pra entrada hoje tem Ela desce, bate e volta, ela tá representando Vem Sassaricano, com a xéria com o cima quebrando Vem Sassaricano, com a xéria com o cima quebrando Vem Sassaricano, com a xéria com o cima quebrando Vem Sassaricano, com a xéria com o cima quebrando Vai, vem, 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 vem Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá Olha o canal da R10 no Fiat, mano Só o lançamento Maluquia, cabelo em rolar Sorriso apaixonante, faz o que eu caro igualar Quando o primeiro eu encontrei as as coisas me valendo a cara Por um dia no outro, eu te dou Pelação aberta que deu certo, na cama eu te amo Na rua nem parece que você me dá É porque gostamos mais assim, me ligo, tá afim Pelação aberta que deu certo, na cama eu te amo Na rua nem parece que você me dá É porque gostamos mais assim, me ligo, tá afim Tem engasagem sem né, toma toma Ela desce, bate e volta, ela tá representando Vem San Saricano, Caxália com cima quebrando 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 E aí, eu dei do pipa Eu sou mais explosiva Não tem jeito